Esse dinheiro aí vai ser bem usado aí pro meu futuro. E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha galera, depois de alguns meses, como será que anda o Matheus, aquele motoboy que foi humilhado em um condomínio lá em Valinho, São Paulo? O que será que aconteceu? Será que a vida dele mudou? Você vai ficar sabendo aqui no vídeo, tá? E não esquece, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum assunto do momento que você fica sabendo em primeira mão aqui no canal, combinado? Pois é gente, depois daquele vídeo lá que acabou viralizando, onde o Matheus, que é o cara lá que morava no condomínio, acabou humilhando o motoboy, que também chama Matheus, a vida do Matheus motoboy acabou mudando e pra melhor, por sorte, né? Depois que aconteceu aquele problema e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais, muita gente quis ajudar. O Matheus Pires, o motoboy, gente, ele ganhou uma moto novinha, novinha, do Luciano Huck. Tô aqui com o presentinho do Luciano. Muito feliz, galera. Obrigado aí por todas as mensagens. É difícil de gravar vídeo que o meu senhor não tá aguentando, mas... Muito obrigado. Vou marcar o arroba aí, ó, Luciano, pra você ver. Ele também ganhou uma moto novinha do Matheus Ceará. Muita gente quis ajudar ele. Tá aí, ó. Cadê? Vou mostrar a bichona agora. O Matheus, gente, o motoboy, ele trabalhava com edição de vídeo e marketing digital. Aí, como veio o problema aí da pandemia, ele acabou tendo que vender o computador que ele tinha comprado parcelado, pra não ficar com dívidas, e acabou perdendo o trabalho aí de social mídia e tal, pra se sustentar durante a pandemia. Por isso, acabou também trabalhando lá de motoboy, fazer as entregas e tal. Depois que aconteceu tudo isso, o Matheus, ele foi contratado pela empresa do Rafa Avelar, que é de marketing e comunicação. O Matheus, gente, já era fanzaço aí desse Rafa Avelar, e depois, né, que aconteceu esse problema aí, o Rafa Avelar, comovido aí com a situação e conhecendo a capacidade do Matheus em edição de vídeo, ele foi contratado pra ser editor de vídeos ali da agência Avelar. O Matheus, na época, gente, chegou a ganhar 2 milhões de seguidores. Ele ficou super famoso, né? Todo mundo queria seguir o Matheus e tal, porque afinal, né, gente, ele é um cara do bem, ele poderia ter partido pra cima do cara lá e tal, mas ele ficou na dele e fez a coisa mais sensata a fazer, que era entrar em contato ali com uma viatura e tá aí denunciando aí o agressor. O Matheus também, galera, ele firmou o namoro. Ele tava meio que namora, não namora com uma moça que lhe gostava, e ele firmou o namoro. Ele é evangélico também, segue bastante a igreja, frequenta bastante a igreja, né? Ele desativou o Instagram pra se dedicar aí mais a namorado, namoro, né? E também aos projetos pessoais. Eu tô focando nos meus projetos pessoais, não tô focando na minha imagem. Além das duas motos, dos seguidores no Instagram, o Matheus, gente, fizeram uma vaquinha online pra ele, as mesmas pessoas que deram a moto, e haviam arrecadado 216 mil reais. Olha quanto dinheiro, hein, gente? É muita grana, hein? Com essa grana, ele vai investir nos estudos aí também, porque ele é um cara que gosta de estudar, um cara bem pra frente, né? Uma mente bem expandida. Além disso, ele abriu uma empresa, galera. Olha, a empresa dele mesmo, chamada Clã em Rede, de marketing digital, que ajuda as pessoas aí que querem trabalhar nessa área. Sou um dos sócios lá agora. Agora, sobre o cara que ofendeu o Matheus ali, gente, o pai alegou lá, levou um laudo, atestando que o filho tem esquizofrenia. E o pai, gente, do agressor, disse que deu educação suficiente pro filho pra que ele não faça, né? Não tenha essas atitudes aí. Mas que devido a esse problema aí de esquizofrenia, acabou acontecendo isso aí, que o cara acabou meio que saindo de si lá e falando aquele monte de groselha pro rapaz. E aí, o que vocês acharam do desfecho dessa história, hein? Mas que bom, né, gente? Deu uma guinada na vida dele. Felicidades aí pro Matheus, que ele continue sendo esse cara bacana, esse cara legal, esse cara paciente. E aí, pro agressor também, a gente não deseja o mal, mas que ele se trate, né? Que resolva esse problema também, que consiga resolver isso aí, que deve ser um problema complicado. Segundo o pai dele, tem atestado que realmente ele tem esse problema. E não esquece, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum assunto do momento. Combinado? E vou deixar esse vídeo pra você ficar vendo aí, que tá da hora também. Até o próximo vídeo, hein?